Em São Paulo, uma advogada foi condenada por se apropriar indevidamente do dinheiro da empresa que ela defendia. Nas ações trabalhistas, quando há recurso, ou seja, quando a decisão do juiz é contestada, é preciso adiantar uma parte do valor pedido no processo. É o chamado depósito recursal e o dinheiro fica em uma conta previamente determinada. Essa quantia deve ficar retida até uma decisão final. Este advogado explica as situações em que o repasse da verba pode ser feito antes do término do processo. Todo e qualquer depósito recursal, em primeiro momento, a não ser que tenha um contrato expresso, escrito, ele tem que ser devolvido para a empresa. Se acaso há uma discordância sobre os valores dos honorários devidos ao advogado, tem que ser discutido em ação própria e não dentro do processo trabalhista. Em São Paulo, uma advogada foi condenada por ter se apropriado indevidamente do dinheiro depositado na conta dela. A quantia de R$ 22 mil era resultado da ação judicial da empresa em que trabalhava e deveria repassar a verba. Quando a fraude foi descoberta, ela alegou que se tratava do pagamento pelos serviços prestados à firma. Só que na Justiça Paulista, a advogada não conseguiu provar o acordo feito antes com a empresa. O tribunal entendeu que houve uma apropriação indébita do dinheiro e agora a advogada terá que devolver o valor e ainda prestar serviços comunitários. Foi determinado também a doação de um salário mínimo para uma instituição beneficente. De acordo com este professor de direito penal, a decisão foi justa. Ele faz ainda uma comparação das diferenças com outro crime, o furto. No furto, o agente, o autor do crime, ele invade a posse da coisa, enquanto na apropriação indébita, a coisa é entregue ao autor. Porém, posteriormente, ele inverte o ônibus de posse, ou seja, ele passa a atuar como o dono fosse. No caso, especificamente, de posse da coisa autorizada pela procuração, ele inverteu o ônibus dela e atuou como o dono fosse daquelas verbas, das verbas trabalhistas.